Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Roubos e furtos de veículos atualmente são um tormento moderno em qualquer cidade brasileira. E a sensação de insegurança acaba criando um novo nicho de mercado. A venda de equipamentos de proteção contra os criminosos. Para Leonardo parece que foi ontem que dois homens se aproximaram dele e anunciaram um assalto. A intenção dos bandidos era levar esta moto e só não conseguiram, porque o veículo tem um dispositivo de segurança. Passado o susto, ele sofreu um novo assalto. O alarme funciona de duas formas. Ele dispara na hora e para o sensor. O veículo afastou, ele aciona longe. Dessa vez aconteceu isso. Na segunda vez o alarme foi acionado depois que eles saíram com a moto. Aí foi que o alarme disparou e a polícia conseguiu localizar. Vale a pena investir nesse dispositivo de segurança. Em Cuiabá e Varzé Grande, só nos primeiros dias de dezembro, mais de 60 ocorrências de roubo e furtos a carros e motos foram registradas. E o que vem chamando a atenção é a prática desse crime pela manhã. Todos os dias, novas ocorrências são registradas na polícia. Nessas situações, os ladrões aproveitam que os donos estão em casa para invadir o local e levar o veículo. Com índice de mais de nove roubos e furtos de carros e motos por dia, uma das alternativas é equipar o carro com algum dispositivo de segurança. Nesta loja, o trabalho não para. Geralmente, eles colocam o som, né? Por causa do aparelho de som. Aí deixam o carro estacionado e o ladrão vem, quebra o vidro e arrancam o som e o chicote também, né? E aí já vem para a oficina. Aí consertar o chicote do carro e coloca o alarme também. Depois do prejuízo. Depois do prejuízo. Uma das opções mais procuradas é esse alarme sonoro que inibe a ação dos bandidos. Já uma das mais baratas é este bloqueador antifurto, que corta o combustível depois de 60 segundos, que custa em torno de 120 reais. Para o eletricista responsável pela instalação, o importante é ter pelo menos um tipo de dispositivo de segurança. É, o alarme é mais para fazer barulho mesmo. É o que eles querem, o alarme que faz barulho. Tem um outro que você me mostrou, que é o bloqueador. É o antifurto, no caso é roubo do carro, né? É roubo do veículo, né? Eu confio mais nesse do que o outro que faz barulho.